A Santa Paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos. A justificação de Deus. Eu tenho aqui um vídeo lindo para mostrar para a nossa querida Irmandade e deste vídeo, irmãos, nós aprender muitas coisas. Irmãos, a justificação de Deus na nossa vida é tudo. Está vendo aquela igreja ali? É a Congregação Cristã no Brasil. Nós vamos colocar aqui um testemunho do nosso querido irmão Valdir, cooperador de Itanagra, irmãos. O servo de Deus contou um testemunho, irmãos, e mandou uma mensagem para toda a nossa querida Irmandade. A respeito, irmãos, de nós, é esperar Deus nos justificar. Há momentos da vida em que, irmãos, só Deus vai nos justificar. Porque se nós for querer justificar, falar, se defender, acusar, irmãos, nós vamos estragar. Nós vamos pôr a mão na obra. E colocando a mão na obra, Deus retira dele e você fica provado e provada. O servo de Deus, então, tinha um problema, quando ele atendia o culto, irmãos, um problema em que ele tinha alergia, ele espirrava, tinha alergia. E ele não usava lenço. E um belo dia, uma irmã deu uma caixa de lenço para o servo de Deus. Uma caixinha pequena, quando tinha três lenços, né? Ele falou para o irmão, quando precisar, abrir esta caixa de lenço para suar o nariz. E o servo de Deus, então, olhando para a irmã, pensou duas vezes. Eu não vou negar, porque é falta de educação. E a irmã me deu com tanto prazer estes três lenços na caixinha. Em que é melhor eu pegar, agradecer a irmã, fica feliz ela, fica feliz eu. Só que o servo de Deus não sabia que aquela caixinha de lenço, irmãos, a bênção estava ali dentro. A bênção ia dali a dois anos, ele precisar daquela bênção que estava ali dentro. Não eram os lenços não, viu, irmãos? Não eram os lenços. Era a bênção que estava ali. Deus já sabia lá na frente o que o servo de Deus ia passar. E de repente, irmãos, nós às vezes não queremos algo que seria a nossa bênção, né? Nós olhamos com os olhos da carne, julgamos a capa pelo livro e de repente é naquela situação em que a sua libertação, que a sua bênção vai estar ali. Por isso temos que estar atentos a tudo, irmãos. E na comunhão. Porque na comunhão Deus mostra. Vou colocar aqui o testemunho do servo de Deus, um testemunho lindo. Deus abençoe nosso irmão Valdir de Itanagra. O irmão aí disponibilizou que eu colocasse esse testemunho. Faz tempo que eu não falo com o irmão. Mas Deus abençoe o irmão e sua família. O irmão é muito humilde. O irmão trabalha de pedreiro, né? E trabalha para ganhar um pão de cada dia. Mas Deus abençoe o irmão, sua família, esposa, filhos. Tá bom, irmãos? Que Deus seja sempre com o irmão na batalha. Vamos colocar aqui então, irmãos, esse testemunho do nosso irmão Valdir de Itanagra. Muito humilde, muito sincero, servo de Deus, irmãos. Vamos colocar aqui então. Vamos ouvir junto. Estou junto com vocês. Eu também gostei desta parte, tá bom? Paz Deus Brasil, paz Deus Terra, paz Deus Irmandade. Rebocando aqui uma parede e um irmão agora mandou mensagem. Falei, irmão, conta a obra do lenço por vídeo e manda para nós. E vou contar rapidinho, irmão, a obra do lenço. Eu já contei em outro vídeo, mas eu senti no coração quando o irmão pediu, um homem humilde, amoroso, quando ele me pediu o sentido de contar. Irmãos, Deus preparou, isso já há alguns anos atrás, em congregar em São Paulo, na cidade de Carapicuíba. E o cooperador muito amoroso naquela noite falou para mim, irmão, atende o culto, isso já há muitos anos atrás. Eu tenho o prazer, Deus me dá a graça, de atender o culto. E eu tenho, irmão, uma energia, não uso lenço, para suar o nariz, nem para limpar. E algumas vezes de atender o culto, no microfone onde tem aquela esponjinha, eu tenho que tirar, senão começa a espirrar e não para. Ventilador também, ar-condicionado. E naquela noite eu levantei, estou resumindo bastante para atender o culto, uma igreja bem grande, e o ventilador estava soprando, não estava muito calor, mas estava soprando. E eu tirei do microfone, mas eu quis espirrar por algumas vezes, e fazer assim com o nariz, para não espirrar. Eu não uso lenço, porque ainda dá mais energia ainda. E quando, irmão, acabou o culto, o culto inteiro, assim, para não suar, para não espirrar. Quando acabou o culto, saudando lá na frente, uma irmã veio até mim e disse para mim, irmão, aqui tem uma caixinha de lenço, tem três lenços. Quando o irmão estiver atendendo o culto, pregando uma palavra, irmão, usa o lenço, não fica com a mão, não. Não é bom isso. E eu não respondi nada, irmão. Falei, tá bom, podia dizer para ele que eu tenho energia. Irmão, não quero lenço, porque eu não uso lenço. Mas eu peguei e agradeci. Deus abençoe, minha irmã. Não dei explicação nenhuma. Tem coisa na nossa vida que nós temos que ficar em silêncio, irmão. Porque os anos vai mostrando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E o povo vai vendo e Deus é glorificado. Nada é de justificar, irmão. Eu não sou, eu não fiz, não foi eu. Deixa, porque Deus vai te justificar. Você está em paz? Eu estou em paz? Vamos dar glória. O Senhor vai nos justificar e mostrar quem é nós diante do nosso inimigo. Irmão, eu vim embora para casa, trouxe a caixinha do lenço, já muitos anos atrás. Minha criança, que hoje, meus filhos, que hoje é casados, mais velho, ainda era pequeno. Cheguei em casa, guardei a caixinha com os três lenços, porque eu não uso. Meu irmão, passou um ano, passou dois, mais de dois anos. Teve o aniversário de uma irmã da Piedade no nosso bairro. A esposa falou, vamos levar, não tem dinheiro para comprar um presente? Vamos levar os três lenços que você não usa. Eu falei, não, deixa guardado. Nós vamos lá, leva presente, vamos lá. E passou mais de dois anos, caixinha de lenço guardado, nunca abriu. Ficou lá dentro de um guarda-roupinha. Mas numa manhã eu levantei, irmão, minha esposa estava chorando. E ela falou para mim, hoje não tem nada. As crianças estão dormindo, quando acordar não tem pó, não tem açúcar, não tem café. Não tem nada para nós comer. Acabou tudo. E eu sentei no sofá, comecei a chorar. Chorei bastante. Falei, Senhor, quantas palavras de feto nos dá. Cumpre na vida do povo e nós aqui, Senhor. Não tem nenhum pó de café, ralinho, para fazer para essas crianças. E chorei. E eu não uso, como eu falei, não uso lenço, nem nada para limpar o nariz. Mas descia muita lágrima. Falei para a esposa, pega um pedacinho de papel higiênico para me enxugar minhas lágrimas. E ela disse, nem papel tem, acabou tudo. Falei, tem uns lenços que a irmã deu, tem uns três anos, está guardado dentro daquela caixinha. Falei, pega então para mim enxugar as lágrimas. E ela foi no guarda-roupa, quase três anos, dois anos e pouco guardado, trouxe a caixinha de lenço. Eu abri. Irmão, quando eu puxei, irmão, o primeiro lenço que eu abri, tinha uma nota de cem real dentro daquele lenço. Irmãos, eu dei glória a Deus. Puxei o outro lenço que eu abri, outra nota de cem. O terceiro lenço, a irmandade já disse, irmão, o que que tinha. Quando eu abri o terceiro lenço, outro cem. Trezentos real naquela época, dentro da caixinha de lenço. E se eu não aceito lá atrás, há mais de dois anos? Porque, irmão, nós vemos agora. E Deus vê daqui dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então você está vendo hoje o teu choro, a tua lágrima, o teu sofrimento. Acontecendo alguma coisa que você falou, eu não queria que fosse assim. Mas lá na frente, tem coisa que você não quer aceitar. Mas lá na frente, você vai dar glória. Porque tem coisa que parece que está tudo errado para nós. Mas está tudo certo para Deus. E se eu não aceito a caixinha de lenço, irmão? Mais de dois anos depois. Irmão, as lágrimas bendito cessou na hora. Eu peguei os trezentos real. Minha esposa desceu no mercado naquela época, irmão. Fez uma compra de uns quatro carrinhos cheios de tudo. Deu para nós passar mais de três meses de compra. E o nome de Deus está sendo glorificado. Está bom, irmão? Então, servo de Deus lá da Europa, de Portugal, da Espanha, da França, da Itália, da Inglaterra. Do Japão, os irmãos, alguns irmãos pediram. Irmão, estou gravando a obra do lenço aqui nos Estados Unidos. Aonde chegar, o Senhor te diz. Eu vou passar com lenço consolador para enxugar tuas lágrimas. E você vai dar glória para o meu nome. Estou aqui na luta, no trabalho, irmão. Ó, bem sujo. Glória ao Senhor. Mas com o coração cheio de alegria. Contente, alegre. Dando glória para o Senhor. Paz, Deus, Brasil. Paz, Deus, terra. Essa é a obra do lenço. Tem coisa que está guardada dentro de uma caixinha. E por esses dias você vai abrir a caixinha da tua alegria. E quando você abrir vai ter três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá glória a Deus que a tua benção está guardada dentro de uma caixinha. Glória ao Senhor. E por esses dias você vai abrir e vai entender o querer de Deus. Paz, Deus, Brasil. Paz, Deus, terra. Irmão Valdir de Itanagra. Deus abençoe. Santo Deus, que coisa linda, hein? Que Deus fez na vida do nosso irmão Valdir de Itanagra, irmãos. Esta é a obra de Deus, né? Sabe aquela igreja? Congregação Cristã no Brasil. Deus opera. Deus prepara. Deus cria caminho na vida daquele que o teme nessa terra, irmãos. Por isso não devemos se preocupar com pessoas que falam mal da obra de Deus. Que criam vídeos. Criam conversas fraudulentas, né, irmãos? Para denegrir a obra de Deus. Porque a obra de Deus é isso, irmãos. A gente vê alguém contando uma parte dessa, irmãos. Que Deus aí chegou no tempo certo. Né, irmãos? Irmãos. Agora, a partir de agora, eu vou usar o termo. Sabe aquela igreja? Interrogação. A Congregação Cristã no Brasil. Segue aí um vídeo maravilhoso de dentro do Brás. Deus desceu com providência divina. Deus desceu com a presença dele neste culto. Irmãos, o vídeo a seguir, nossa querida Irmandade vai sentir Deus. Preste bem atenção até o final, que esse vídeo está bom. Já ouvimos um testemunho lindo. E agora nós vamos ver o porquê essa obra. E agora nós vamos ver o porquê. 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 Amém. 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 Essa obra é linda, né irmãos? Vamos terminar esse vídeo com este hino, que é o meu hino, que eu gosto dele. Todos nós temos um hino preferido, né? Gostamos de todos. Sentimos a presença de Deus com todos. Mas este hino 39, irmão, antigamente eu já era apaixonado por ele quando era o hino 134. Agora então, irmãos, cada um de nós temos um hino. E este hino aí, irmãos, que foi cantado, é nós pedindo pra Deus pra não deixar nós pecar, nós errar. Guarda o meu coração, Senhor. E é este vídeo contando o testemunho do irmão, essa coisa linda dentro do braz, irmãos. De nunca, por mais fraquinhos, por mais fraquinhos, nunca deixar desta graça, irmãos. Nunca deixar de congregar. Não ouçam, irmãos, palavras contrárias, pessoas denegrindo a obra de Deus, fazendo chacota com a congregação. Quando você ouvir, que entre por esse ouvido e saia por este e clame o sangue do Senhor Jesus. Porque vai piorar. Mas nós estamos firmes em Cristo Jesus. O que vocês acham? Tenha uma boa quinta-feira. Deus abençoe a toda a nossa querida irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Sabe aquela igreja? A congregação cristã no Brasil. É esta onde nós sentimos a presença de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.